Olá motocas e aí, tudo bem? É oficial, já está disponível no site da Yamaha Brasil a nova MT-03 modelo 2021, sim, ela mesma, ela que tem aquela carinha de robô, para uns carinha de boneca, para outros uma moto incrível senhoras e senhores. Uma das motos mais aguardadas aqui no Brasil, a nova MT-03 já disponível, todos os detalhes, tudo lá no site da Yamaha Brasil, inclusive ela será vendida com o preço sugerido inicial de R$ 25.490,00 mais o frete, moto disponibilizada na cor azul, na cor preta e também na cor prata, cor prata já velha conhecida de todos. Eu tenho aqui um VT no canal, com o trailer da moto, com todas as informações para você, vou rodar a partir de agora, no oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Bill Motoka, assim você fica por dentro de todas as novidades do Mundo Duas Rodas, no Brasil e também lá fora. Curtam o trailer de apresentação da moto e a gente se fala. E se falando na série MT, a galera fica doida. Não é aquela moto que apresentou 100% de mudança, mas ela está repaginada e com algumas novidades. Visual atualizado, modelo mais agressivo, um show em duas rodas. Agora ela conta com farol, lanterna e setas em LED. Painel 100% digital, muito próximo do que a R3 apresentou pra gente aqui no Brasil, se não for o mesmo painel. Suspensão dianteira invertida com garfo telescópico de 37 milímetros. Na traseira, balança alongada, proporcionando maior estabilidade pra moto. Na dianteira são 130 milímetros de curso na suspensão e na traseira, 125 milímetros. O sistema de freios é o mesmo, assim como pneus e também seu motor. São 321 centímetros cúbicos de cilindrada, câmbio de 6 velocidades, 42 cavalos de potência a 10.750 rpm. O design do tanque apresenta novas linhas, proporcionando um melhor encaixe das pernas. São 14 litros de capacidade, altura do assento com 780 milímetros. Espero que você tenha gostado, deixa lá o teu like, se inscreva no canal, confirme a sua inscrição. A gente se fala em um próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueça, aqui embaixo na descrição você encontra o link para o nosso grupo de WhatsApp, produtos com promoções especiais pra você que é inscrito no canal e muito mais. Galera, beijo grande, beijo do Bill! Vamos lá! Obrigado.